Olá pessoal, eu sou o Hagazo e a gente está aqui com mais Pokémon Shield e estamos com o episódio número 8 da nossa série. Eu estou aqui na busca pela captura de um Salandite que apareceu aí, o Notal, a gente conseguiu capturar em off, se se lembra do que aconteceu na gameplay passada, né? Já vai clicando neste like aí e se inscrevendo no canal, porque essa Pokébola vai chegar. Você pode se inscrever no botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo, ou então no botão branco no canto do vídeo, onde está escrito se inscreva agora. Tá vendo? É, mas é, galera, eu falei que maravilha e que felicidade. Muito bem, pessoal, nosso Shield está meio estragado aqui, o nosso querido... A gente tem uns dois pokémons que já rodaram, na verdade. Olha lá, o Salandite foi capturado, esse é um pokémon lagartixa, ele é veneno e fogo. E eu não gosto muito dele não, cara, na verdade eu não gosto muito de lagartixa na vida real, vou gostar de um pokémon lagartixa nem a pau, velho. Eu deixo ele aqui, ele simplesmente serve para completar essa Pokédex. Ele, inclusive, é um pokémon no anime Sunny Moon, que ele aparece para arrumar encrenca, né, velho? É um pokémon bem crinqueiro, bem joadinho. Olha só o que temos aqui, cara, o Koffin. É muito interessante, porque a gente vai chegando em umas áreas assim, começa a aparecer pokémon, e não para de aparecer pokémon diferente, cara, que da era, que da hora. Koffin, Koffin. Koffin que era o parceiro do James, no primeiro, na primeira temporada do anime, né, velho? Depois ele vira o Wazim. E esse é um pokémon bizonho, né, cara? Porque ele literalmente é um pokémon que fica soltando fumaça no ambiente, então ele polui, ele é bizarro. Vamos tentar usar um Thief aqui, e já tentar capturar esse Koffin também, para ver o que dá. Será que vai? Olha, ele é forte contra o Thief, ok, mandou um Raze na gente. Eita, escureceu a tela e acabou com todas as mudanças de stats, mas não tinha nenhuma mesmo, então... Deu bom, deu bom. Vamos lá, mais um Thief, acho que dá para mais um, e ele fica no pretinho, e dá para a gente tentar capturar esse Koffin aí também. Já começando a gameplay com três novas capturas para a nossa Pokédex, pessoal. Por favor, não mate ele, Thief. Beleza, galera. Lembra que a gente está tentando pegar o Ginásio do Fogo? E é hoje que a gente vai desafiar ele e ver no que dá, beleza? Vamos capturar esse Koffin aqui, todo mundo levantando as mãos com energia positiva, e vamos lá. Vai, Koffin. Não, cara, por que você está no preto, cara? Por que você faz isso com a gente, velho? Eu vou ter que jogar outra Pokébola com ele. Ele mandou um Ashuris, ok. Dá até para o Thief durar mais um pouquinho aí, porque ele está super efetivo contra o Koffin. Vamos que vamos, que as Pokébolas também estão acabando, cara. Os Pokébolas estão começando a ficar revoltados aí para usar Pokébola. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a comprar Great Ball, hein? Yes! Beleza, foi só uma ceninha aí do Koffin para poder atrapalhar um pouco a nossa vida. Mas está tudo certo, tudo bem. Vamos ver aqui o pessoal pegando o level. Eu fico meio triste, porque o nosso Raboot, por exemplo, está morto, né? Então ele não pega XP, coitado. Koffin é o nickname? Não, não, não. E eu estou vendo que tem um treinador ali na frente, cara. Se não parar de aparecer Pokémon, vamos ver se vai aparecer mais algum Pokémon. Ó, sudorudo, beleza. Então vamos começar com essa senhora que está aqui, tentando arrumar treta logo na galera que sai da caverna, né? Então ela para assim e fala, vai sair a galera estragada ali dessa caverna. Vou pegar uma luta contra ele. Tiazinha Caroline. Maravilha, então. Tiazinha não, né? Madame Caroline. E ela vem com o Jumper. Vamos ter uma batalha aí de Jumper versus Thievel. Vamos lá, meu querido. Derrote esse Jumper como se não houvesse amanhã. Vou de Sucker Punch, hein, galera? Novo copo que a gente aprendeu aí. Se ele atacar, o Sucker Punch funciona. Se ele não atacar, o Sucker Punch não funciona. Ele deu um roar. Tirou a gente da batalha, é isso mesmo? Trouxe o Boltun, velho. Então vamos lá, Boltun. Derrota a sua versão micro aí. Ó, não é muito eficiente, não é muito eficiente. O Bite vai que vai. Aquela mordida nesse Jumper. Com a cara de feliz dele. Deixou ele ir na bacia das armas. Ele usou um Spark na gente. Eu sou elétrico, rapaz. Eu sou o seu pai. Eu sou a sua evolução, rapaz. Eu consigo ser forte contra esses golpes aí. Vai pra sua pokebola e pensa no que você acabou de fazer. É, tentou atacar a gente com o golpe elétrico, cara. Tá de brincanagem? Muito bem, então, galera. Ele tá quase no level 30, hein? Ó, Subat. Subat é aquele que a gente capturou? Bom, vai. Fica aí. Fica aí, meu querido. Não. É a evolução do Ubat, então, cara. Ele fica engraçadinho, né? Ele parece um porco. Uma mistura de porco com um morcego. Com uma ovelha. Que bizarro. Mas tudo bem. A Peppa Pig do mal. Toma essa. E vai embora. Porque esses tipos de Pokémon aqui são fracos contra elétrico. Maravilha. Essa senhora aprendeu o que que... Com quantos paus se faz bacanou a Pokémon, cara. Bolton pegou o level 30. Ele é o cara mais forte da nossa equipe agora. O Cova Squire pegou o level 28. Tão se aproveitando que o Rabush tá morto. É isso aí. É o único que tá apresentado na nossa gameplay. Tudo bem, então. O Cova Squire vai aprender Scary Face. Scary Face eu não gosto muito, não. Deixa pra lá, galera. Muito bem. Se é o que eu tô pensando, se é o que eu tô lembrando, é ataque de stats. Então, peidei. Peidei por esse ataque. Maravilha, então. Senhora, 4800. Ela é rica, pelo menos, né? Perde as batalhas e fica dando dinheiro pras crianças aí. Que que é isso ali? Que Pokémon que é você? Uai. Ah, lá. Ele fica teleportando, velho. É aquele Pokémon psico do nosso rival. Pegamos uma PP Up aí, ó. Pra aumentar o máximo PP de um ataque. Eu quero ver se eu consigo pegar esse Pokémon aqui, ó. Ah, vacilão. Isso. Ah, lá. Ele é aquele Pokémon, ó. Ratena. Que é o psico que aquele cara roxo lá fica usando contra a gente. Vamos lá, galera. Pau no Ratena. Ele tem uma Anticipation. Deixou a gente meio estragado. Ok. Ah, super efetivo, super efetivo, super efetivo. Eu vou usar o Snarl e tentar não matar ele. Por favor, não mate. Por favor, não mate. Matou. Que horror. Ah, lá, pessoal. Ele tá no preto. Tá paralisado. É hora de trazê-lo. Devemos que a gente tem oito Pokébolas apenas. E acho que agora já começamos a investir nas Great Balls. Fica ligado. Fica ligado. Yes! Mais uma captura. Começando com tudo nas capturas de Pokémon aqui nesse episódio. Olha, galera. Que maravilha. O galera tá aproveitando. Ele tá dando uma roupadinha de leve. Ratena. É nosso, velho. Eu tô com saudade daquele Pokémon que eu troquei na gameplay passada. Que eu tô me sentindo trouxa. Eu troquei ele por um Pokémon bem inferior. Tô muito triste, cara. Eu esperava mais. Esperava mais das trocas Pokémon. Depois, de repente, a gente vai lá e captura uma orelhinha de novo. É o Mentino. Eu lembro do nome dele porque ele... Todo mundo lembra, né? Mentino. Fala aí, ô seu tio. Beleza. Mais uma batalha Pokémon aí com o cara que estava aqui. Parece que ele é um policial, né? Pelo menos ele tá com uma roupinha ali, ó. Isso. O Oficial Raymon. Que engraçado, né? Porque normalmente a gente tinha os oficiais Jenny. E agora a gente tem um cara aleatório que é a polícia também. Ele vem com o Growlite. Tudo bem, então. Vamos lá, Bolton. É hora... Ah, ele tem Intimidate pra acabar com o nosso ataque? Beleza, Growlite. Engraçado, né? O Growlite quem viaja até que intimida alguém. Vamos lá, galera. Dá um Spark aí. E vamos torcer pra dar bom. Level 30. Nossa, maravilha. Olha, deu muito bom. Deu muito delícia, cara. Show de bola. Mesmo com o nosso ataque reduzido, o Spark pegou. Até porque eu acho que o Spark é baseado não em ataque, mas em ataque especial. Porque ele é um golpe especial. Eu acho que ataque é só ataque físico. E defesa é defesa física, os golpes que batem no Pokémon. E defesa especial é a defesa de ataques especiais, como raio, água e coisas do tipo. É mais ou menos isso que eu aprendi no primeiro Pokémon. Não sei se mudou. Muito bem. Parece que estamos chegando na cidade, galera. Eu vou até pegar minha bicicleta e vou chegar mais rápido. Opa. O item aqui, ó. Jirius Fetter. É, o negócio é passar por todas as pontes, né? As pontes, ó. Opa. Será que se a gente rodar com a bicicleta rola alguma coisa? Vamos fazer o teste? Não dá pra rodar com a bicicleta. A bicicleta não faz a rotação. Ok. Não acontece nada quando você feita rodar com a bicicleta, cara. Que horror. Ó, tem mais um item aqui. Ó, a ponte é cheia dos itenzinhos pra melhorar seus Pokémon, cara. Depois a gente tem que usar isso. Eu vou usar tudo o Scorbunny. E tem uma ciclista aqui, ó. Ah, beleza. É só uma pessoa normal. Achei que era... Ó, meu Corvinite tá todo descansado. Então, ele vai lá pro seu próximo Pokéjob. A gente tem que entender um pouco mais sobre o que é esse Pokéjob, cara. Porque eu falei pra vocês, ó. Pokéball, Goetheball. Eu falei pra vocês que tem o Pokéjob, que é o trabalho Pokémon. Mas eu não sei se a gente pode usar nosso Pokémon pra fazer o Pokéjob. Ó, o ginásio tá logo aqui. Mas a gente tem que ir pro hotel. Lembra que o cara falou pra gente vir pro hotel e tal? Uh, lojinha de roupa. Não é possível. Saudades, ó. Não, é o hotel. Ah, que tristeza. Eu achei que a gente ia mudar de roupa pra pegar finalmente a sua blusa xadrez. Ah, desafio anti-agazo, não é? Ah, tá saindo aí da rua dando o seu melhor até essa hora da noite, não é? Ei, me ajuda com uma coisa por um segundo. Eu gostaria de ver se eu estou pronta pra próxima parte do ginásio, do desafio do ginásio. Ah, tem uma luta onde você, não é? Eita! Eu aceitei lutar com essa moeca e o meu time nesse nível, velho. Tá bom, ela é a Marni. Interessante, cara. Ela tem três Pokémon e começa com o Krogan. Que é o Pokémon veneno barra lutador. E se você percebeu, ela usou a Pokébola da caverna, né? Aquela verde. Eu vou me sentir muito mal se eu perder. Tá, a gente chega no lobby do hotel. Tudo destruído e entra pra uma batalha contra ela. Maravilha. Leva 24 aí. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos de Spark e torcer pra que dá bom, velho. Nossa, deu muito bom, cara. O Spark tá lindo. Show de bola. Sai. Sapo. Eu queria ver o que esse Pokémon vira, cara. Deve virar um Pokémon da hora. O Shellos ali. Leva 27. Lembrando que o Shellos... Eu achei que eu não conhecia ele, mas eu acho que eu conhecia ele. Então eu acho que ele não é dessa geração. Ele é de outras gerações. Vocês podem me ajudar aí nos comentários. Na verdade, o Kreg. Eu não sei o que é isso. Vem cá. Eu realmente não sei o que é isso. Que bonitinho esse Pokémon, cara. Ele é estranho do tipo assim. Você olha e fala. Ah, que feio. Aí depois você olha e fala. Nossa, que bonito. Não sei se só sei. E fica nesse loop eterno lá. Sparkzinho maravilhoso. Toma um low kick. Parece que ela usa o Pokémon lutador, né, velho? Vamos tirar o Boltundi porque ele já lutou o suficiente. Vem, Tivu. Resolve essa pra gente, meu jovem. Tem um dos Pokémon, se não me engano, é o Pokémon... Ômega Ruby ou Alpha Sapphire. Eu acho que foi o Alpha Sapphire que eu fiz o meu time inteiro de Eevee, velho. Ele só tinha Eevee. Eevee e as evoluções do Eevee, né? E aí eu lembrei porque esses Pokémon são todos cachorrinho aqui lutando. E eu falei, caramba, eu tô fazendo um outro time de doguinhos. Maravilhão, então. Vamos lá. Sucker Punch, velho. Tenho certeza que ele vai tentar me matar. Yes. Deu ruim, hein? Sucker Punch não é bom, não. Au. Um low kick maravilhoso, super efetivo também. E não vai dar pra você, meu querido Tivu. Vamos, então, com o Shallows, cara. Ver se ele luta alguma coisa aí porque a nossa situação tá estragada. O nosso grande campeão está morto e o resto tá aqui na luta. Nós estamos chutando a cara. Beleza, ele aguentou o trampo. Vamos, então, usar o Water Pulse pra ver o que rola. Ele vem de Headbutt. Hum, cabeçada forte, hein, velho. Vai lá. Pulso de água. É, não foi suficiente, mas... qualquer coisa é o melhor que a gente tem, né? Au, mais um Headbutt boladaço crítico ainda. Que vacilo, cara. Water Pulse. Eu tô meio com medo, velho. Aê, ficou confuso. Beleza. Eu tô achando que eu vou usar um Potion pra ver o que rola. Deixa eu usar. Eu tenho um Potion, eu tenho um Super Potion. O que eu vou, cara? Tá. Ai, ai, ai. Será que o Covinite vai aguentar o tranco, cara? Ou se a gente vai perder essa luta? Eu detesto chegar numa luta assim e estar tão despreparado como eu tava. Bate você mesmo. Bate, 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 bate. Não! Nossa, cara. Ele ataca mais rápido que eu. Dá um Recover aqui. Vamos ver. Bate você mesmo. Vai, 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 vai. Não! Ah, droga. O Shellos morreu. Ok. Só sobrou o Corvusquire com o HP cheio e o resto da galera bem estragado. Eu acho que Pokémon voador é bom contra lutador. Eu não tô lembrando. Mas lá vai. Pega o Plunk. Yes! Muito bem. Exatamente. Super efetivo. Agora vamos lá, Corvusquire. É contigo, cara. O Tivo leva 29. Tá se tornando um cara épico também. Ele vai mandar um Morpeco. Eu não sei o que é Morpeco, mas o peido na farofa não. Eu só tenho isso aqui também. Não dá pra trocar. Não vai ser engraçado se as coisas acabarem nesse momento. É por isso que eu nunca vou desistir. Ok. Ah! É o Pikachu Cooper aí, né, velho? Esse aqui é um Pokémon engraçado que ele muda de forma de acordo com o humor dele. Olha lá. Eu acho que esse movimento expressa meus sentimentos. O que você acha? Ele usou um Bite. Nossa, cara. Me bateu muito. Por favor, que o Plunk acerte ele muito, cara. Não, velho. Olha lá. Mudou de forma. Agora ele tá muito bolado. Que legal. Ganhou uma risada antes da derrota. Eu vou ter que usar um Revive aqui. Vamos usar esse item. E vamos reviver o meu Rabute. Para ver no que dá. Maravilha. Não morre não, Corvusquire. Por favor, cara. Ai, o Bite machuca, velho. Galera, fica trocando de humor, né? Ah, agora eu tô feliz. Agora eu vou morder. Agora eu tô tristão. Tá. Não tem muita solução, né, cara? Vou usar um Potion aqui no Rabute e preparar pra ele enquanto o Corvusquire vai ser usado. Mais uma vez, a estratégia de o Corvusquire é ser usado. Ó, o Doutcho que eu tô trovando também. Tadinho, velho. Usado como cobaia aí para a gente resgatar um Pokémon. Então, vamos lá, Rabute. É o seu momento de brilhar aí, cara. Caramba, esse Pokémon dele é muito bolado, cara. Que engraçado. Ele muda todo turno. Olha lá. Ele tá com uma cara muito, muito ruim. Vai lá. Flame Charge nele, velho. Eu não sei nem que tipo que é esse Pokémon. Ai, ai, ai. Tomei um Bite. Ui, 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 ui. E outro crítico, cara. Tô muito azarado. Vai lá, Flame Charge, por favor. Mata ele. Yes! Deixou ele na pingaíba, cara. E aumentou nossa velocidade. Eu acho que rola da gente vencer ele agora. Eu não tenho... Ah, eu tenho o Kick Attack. Yes! Lá vai. Uhul! Maravilha. Mais uma vitória suada. Ó, só três Pokémon pegaram o XP. O Boltude pegou o XP, o Dottler leva 27 e o Rabute leva 29. O Dottler está sobrevivendo com um life desse tamanho, assim, no time. Tem meia hora. Mas tá bom. Tomara que ele evolua. Vencemos a Marine, então, cara. A torcida dela pode chorar. Você me venceu. Eu acho que você não deve ser tão ruim, não é? Ok. 3.720 de dinheiro. Caramba. Pegou de surpresa aí. É melhor eu ir pra cama e descansar pra amanhã. Você também deve dar uma dormida também. Urará. Urará. A Urará foi o Pokémon dela que falou. O barulho dos deuses, cara. Finalmente, nosso time tá curado. Passando perreque, cara. Ai, ai, ai. Amanhã seguinte... Bom dia, Gaso. Aquele amigo seu já foi lá pra desafiar o ginásio. O cartão da Liga do Cabu deve ajudar contra ele. Mas eu terminei com algumas cópias. Então eu vou te dar uma. Tá. Obrigado pelo cartão do Cabu. Ela falou que deve ajudar. Vamos checar o cartão dele. Leve isso também. Alguma coisa por conta da nossa batalha de ontem. Mais uns Burn Heels pra que se a gente ficar Burn, a gente curar. Maravilha. Obrigado, moça. Eu aposto que você não vai ter nenhum tipo de problema vencendo aquele Homem de Fogo, certo? Por que você não vai para o Motostok Stadium e pega aquela Insignia já de uma vez? Legal. Gostei desse Pokémon, cara. O Morpeco. Ele... Cada... Cada turno, ele muda a cara dele. Eu saí do meu trabalho só para que eu pudesse assistir os desafios do ginásio. Essa é uma ótima decisão de vida que você tomou, hein, senhor? Tá de parabéns. Abandonou o emprego pra poder assistir televisão. Tá bom. Por que não, né? É... Vamos lá, galera. Seguinte. Eu quero ver se eu acho uma loja de roupa neste momento. Pra gente poder ir bonitamente trocar nossa roupa e tudo mais, né? E não só isso, vai fazer uma roupinha diferente. O certo Pokémon tá aqui. Eu vou aproveitar a presença dele pra comprar umas Pokébolas, umas Greatbolas. Beleza, então, pessoal. Tamo aqui na loja de uniforme. Eu vou colocar o meu uniforme de lutador. Ó, de voador. Lutador. Vamos sair com esse look aqui pra poder enfrentar. Quer fazer update no cartão de liga, não? Olha só como a gente tá. Então, basicamente, o uniforme é uma roupa normal. Você não tem a roupa e o uniforme, não. E aí, vamos ver se a gente consegue entrar no ginásio com este incrível uniforme. Eu tive que descer até na parte de baixo dessa cidade, velho. Sobe aí. Maravilha. E já estamos na frente do ginásio aqui pra poder enfrentar. Olha o que tá esperando a gente. Ó, ó, ó. Tá devagar, não tá, Gazo? Eu já consegui a minha insignia do fogo. O cara de fogo, o Cabu, é o que você esperava. Quase fiquei queimado na minha batalha contra ele. Até com o meu time mais forte, foi tenso. Mas eu ainda ganhei no final. Então, o time mais forte é um lixo, cara. Brincadeira. Vai lá, Gazo. Eu tenho certeza que você pode vencer ele também. Obrigado. O cara tá aqui incentivando a gente. Eu tô chamando o time dele de lixo, cara. Tô desrespeitando os pokémons dele. Ok. Estamos no estádio onde tudo começou. O Motelstoke Stadium. Dessa vez, não para a abertura da... Ué. O cara foi embora e tá aqui de novo? É, Gazo. Eu estava pegando fogo nessa batalha contra o Cabu. Peraí, então. E aí? Seja bem-vindo. A gente não tem muitos desafiantes, já que o nosso Cabu fez essa missão tão difícil. Mas eu gostaria de registrar você. Eu ficaria feliz de registrar você. Tá bom. Então, ele tá registrando a gente. Falou pra gente trocar o nosso uniforme. Engaçado. Eu tava com o uniforme já. É. Então, basicamente, o uniforme é uma roupa extra. Ele não é o uniforme em si. A gente vai ter que usar esse uniforme com a camisa número 9 aqui em todas. Legal. Então, eu vou botar pra minha roupa normal, que ela era mais bonita que o uniforme. Fizemos o teste aí. Insignia de fogo, galera! Começa o desafio neste momento. Segundo o cara lá fora, é o desafio mais difícil de todos. Cheguei pomposo. Cheguei pomposo, galera. Ó. O tio vai me falar aí a dica. A missão desse ginásio de fogo é essa. Capturar um Pokémon para ganhar a maior quantidade de pontos. Ganhe cinco pontos para acabar com essa missão. Em caso de você estar se perguntando, você vai ganhar um ponto por derrotar um Pokémon na grama alta ou dois pontos por capturar um Pokémon. Mas você não vai estar sozinho nessa competição. Outros treinadores vão estar juntando em você na batalha. Tenta pensar no que os seus oponentes podem fazer e tente tomar a melhor ação para ganhar pontos. Começou a missão. Tá certo. Aparentemente, então, a gente tem que capturar Pokémon, cara. Vamos já enfrentar o primeiro Pokémon aqui. O quê? Um Vulpix. Se a gente derrotar, a gente ganha um ponto. Se a gente capturar, a gente ganha dois pontos. Caraca! Tem mais gente aqui, velho. Para poder tretear com o Vulpix. Então, tá bom. Vamos de Double Kick aqui. E aí, eu não sei se o cara vai pegar e tentar capturar o Pokémon. Ó, não sei como é que tá, hein. Já, já causei um dano aqui. Vamos ficar de olho. Vai ver esse Pokémon de carvão aqui que vocês estão tomando, velho. Olha, esse Pokémon é lindo. Maravilhoso. Olha isso, velho. Parece um cocô de cabrito, cara. Horrível. Mas a terceira evolução dele diz vocês que é muito boa. De repente, depois de Xeta upar nosso Pokémon. Meu Deus do céu, olha lá. Vou tentar capturar de uma vez? Ou eu vou tentar derrotar? Vou tentar derrotar porque eu não vou conseguir chegar perto do HP. E eu não sei se esse Vulpix vai ser capturável. Então, vamos Double Kick. Pontinho para nós aí, ó. Pontinho só. Não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Ó, o Vulpix foi derrotado. A gente ganha XPzinha. Legal, da hora. Vamos ver aí agora como é que vai ficar a pontuação. A Gasly tem um ponto. Beleza. Deixa eu ver aqui porque eu tô meio com medo, cara. Ó, tem mais um Pokémon aqui. Qualquer Pokémon interessante. Sislipid. A gente não capturou o Sislipid. Capturou? A gente só viu ele. Ok. Não é muito eficiente. Vamos de Quick Attack. Vamos ver no que dá. Essa moça ali tá com... Ai. Pra que me bater, cara? Nossa. Eu não consigo usar o Quick Attack. Por quê? Deu alguma coisa muito ruim ali. Ataque. O Sand Attack do Salandite ali. Ok. O cara, ele tem um White Smoke ali que não reduziu o ataque dele, velho. Não reduziu a Accuracy dele. Será que é a passiva dele e não permite que eles se reduzam os passivos? Vai lá. Tomara que ele acerte esse Salandite de novo. Beleza. Morreu. Show de bola. O problema é seu. Vai embora. Sai da batalha, treinador. Agora eu tô sozinho. Posso fazer o que eu quiser. Vamos tentar capturar o Cisdepeditão depois desse Quick Attack. Ah, o cara fugiu do meu ataque, cara. Que bichinho giuadinho, hein, velho. Vamos lá. Mais um Quick Attack nele. Desse jeito eu vou perder o meu Pokémon aqui. Usou Coil. Não, não vai se curar, hein, cara. Ok. Aumentou o seu ataque. Aumentou a sua defesa. Aumentou a sua Accuracy. Vamos lá. Pokébola vai. Accuracy. Ah, o que que é isso, cara? Que Pokémon é esse, velho? Bugbyte. Tá. Ou a gente capturou ele. Não, não, não. Calma, calma. Ou a gente capturou ele já, velho. Ele não me é estranho. É bug e fogo, talvez. Vai lá. Yes. Ok. Não sei se a gente fica com esse Pokémon. Sleepid. Vamos ver se a gente já tinha capturado ele. Mas pelo menos a XP dele a gente fica. Legal. Vamos ver agora. Não, primeira vez que a gente tinha capturado ele. Bacana. Fogo e inseto mesmo. Interessante essa combinação, né? Nada a ver. Mas tá tudo certo. Muito bom. A gente leva pro box. Então a gente sai com o Pokémon do ginásio. Mais dois potinhos pra gente aí, galera. Deixa eu ver qual é desse outro aqui, ó. Se ele é diferente ou não, hein? Ó, que bonitinho esse, cara. Parece uma vela. Litwick. Tá certo, então. Vai lá. Raboot. Ó, o cara veio com o Sleepid agora. Dá um double kick nesse Litwick aí. Vamos ver o que vai rolar. Ele é muito fofinho. Ah, não afeta ele. É fantasma e fogo, será? Hum, tomou um bait maravilhinho, hein? Super efetivo. Não pode mover-se. Ahn... Eu vou dar um Ember. Vamos ver o que vai rolar. Tomara que o cara não mate ele. Ó, Flash Fire. O poder do Litwick o quê? Aumentou? Não entendi, velho. Tá. Então ele usou ali. Eu vou tentar usar a Pokébola na próxima, cara. Uh, ataque interessante, hein? Vamos lá. Pokébola direto, cara. O cara já enfraqueceu o Litwick e se ele derrotar o Litwick eu tô lascado. Por favor, capture. Yes! Uhul! Bonitinho ele. A evolução dele qual que é? Aquele que, tipo, vira um candelabro? Eu não sei a evolução dele, mas ele é bonitinho. Eu nem sei se ele é novo também. Ok, galera. Ele é fantasma e fogo. Legal essas combinações. Beleza. Show de bola. É uma velazinha, né? Que coisa bonitinha. Ok. Parabéns em outra missão aí. Começamos. Então fomos nos três lugares e conseguimos cinco pontos. Ó. Vencendo a missão do líder Cabu, você está pegando fogo, hein, bicho? Agora você vai enfrentar o Cabu, o líder do ginásio de fogo. Vá desafiante. Muito bem, galera. Agora é a hora. Lá vamos nós. Todo mundo torcendo para dar boa, hein, caras? Eu quero que dê super certo. Ó. Ajeito do pertinho. E vai. Ué. Ó. Dessa vez ele veio do nosso lado, cara. Geralmente a gente, das duas, a gente foi assim, né? Encontrou no meio. Primeira vez que vamos juntos. Ele está sendo elep, hein, cara? Olha lá. Dando uns totzinhos. Parece aquele sinhozinho ancião japonês. Mãozinha para trás, né? Tudo, todo. Seja bem-vindo. Eu sou o Cabu. O ginásio... O líder de ginásio do tipo fogo. O fato que você está aqui significa que você conseguiu vencer o tipo grama do Milo. E o tipo água dá nessa também. Isso é uma boa conquista. Cada treinador de Pokémon treina duro para conseguir a vitória. Mas isso significa que o seu oponente também está trabalhando duro para vencer. No final, a partida é decidida para que lado conseguiu revelar o seu verdadeiro potencial. Uh, Cabu. Você foi desafiada pelo líder Cabu. Mandou um Ninetales já logo de cara, cara. Ele tem três Pokémon. E é um Ninetales de canto. Vamos segurar. Vamos segurar porque altas emoções, galera. O nosso Rabu está meio estragado. Vamos lá de Double Kick. Eu vou segurar o Dynamics para o final, velho. Ele também segura. Manda um Quick Attack aí e vai tomar um chute na cara para ficar esperto. Nossa, deu muito bom esse chute na cara, hein? Que incrível. Vou até chorando de emoção. Ember Flavor Charge não deve rolar nada, né? Vamos tentar um Quick Attack. Então, deve ser pior ainda. Quick Attack tem 40. Não, ele é melhor que o Double Kick. Só que o Double Kick dá dois tapas. Vai lá, tomamos mais o que... Batalha de Quick Attack, cara. Vamos ver quem que acerta o Quick Attack no outro mais rapidamente. Só vem, meu jovem. É, pois é. E eu já comecei com Life baixo, hein? Se eu perder, a culpa é disso, tá bom? Vai lá. E eu estou usando o Rabuji agora, cara, para guardar as nossas armas. Para quando o Rabuji não aguentar lutar mais. Então, o estrago que ele conseguiu fazer, já está valendo. Aí, deixou o Nanyteus na bacia das almas aí. Legal. Vamos finalizar aí agora. Beleza. Rabuji venceu o Nanyteus. Agora a gente pode, inclusive, trocar de Pokémon. O Boltu de level 31 ali. Que maravilha. Que felicidade, não é mesmo? Show de bola. Acabou de mandar um Arcanine nesse momento. Vamos trocar de Pokémon? Vamos trocar de Pokémon. Contra o Arcanine, eu vou de Boltu. Tá? Não vou de Shellos ainda não, porque eu estou pensando em usar o Dynamax do Shellos. E ver o que dá com o nosso super ataque de água. Ó, mandou um Boltund aí. Maravilha. Bota o seu Arcanine aí, cara. Arcanine que é um Pokémon mó da hora, né, velho? No Pokémon Let's Go, se você tivesse um Arcanine, você poderia usar ele e montar nele, né? Mandou um Intimidate aí. Vamos que vamos. Musique é da hora, hein? Vai, Spark nele. Boltund. Ok, ele mandou um Agility pra ficar mais rápido. O Agility ficou legalzinho a animaçãozinha dele, né? Melhorou a velocidade rapidamente. Quem gostava de usar Agility era o Electroid e o Voltorb no Pokémon Stadium. Ai, o cara já me queimou assim, cara. Vai lá, Spark. Tá na metade do life. Eu tô meio com medo desse negócio de ficar queimado. Mas vamos que vamos. Flame Wheel. Caraca. O Arcanine não é de se jogar fora não, hein, velho? Portão. E talvez, ouso dizer... Ai, tá paralisado. Ouso dizer que ele pode nos vencer, hein, cara? Tô com um pouquinho de medo. Sério mesmo. Vamos, Boltund. Ah lá. Eu sabia que não ia conseguir... Ai, usou um Agility. Deu uma colher de chá pra gente. Acho que a vitória vai ser nossa também, galera. Bela batalha, Boltund. Eu fiquei com medo dele usar o Flame Wheel de novo. E eu não consegui terminar de matar ele antes dele usar o Flame Wheel. Tá vendo? Se ele tivesse usado no turno passado, eu teria morrido. Boa! Vamos ver qual é o terceiro Pokémon dele que ele vai usar o Dynamax, cara. Tá de boa pra gente. Mas vocês lembram o que aconteceu na batalha passada, né? A gente sai quatro Pokémon. Sente Escort. Vamos trocar. Eu vou pegar... O Shellos. E depois a gente vê o que vai rolar. Até distor, né? O Pokémon azulzinho assim no meio do campo de batalha, todo vermelho. Luz e fogo fazem a sua mente se mover, cabelo. Nossa, é a evolução daquele negócio. Caraca, que da hora esse Pokémon, velho. Que legal. Vai ser assim, então. Vamos usar o Dynamax. E aí eu venho no Max Geyser. E vamos ao jogo que vai rolar. Queime profundamente, Sente Escort. Leite o Gigantamax. Ih, ele vai ser Gigantamax, cara. Não é Dynamax pra ele. Ele vai mudar de forma, inclusive. O cara parece um dragãozão, né? Parece um muxu de um bumbum. Ó. Sente Escort. Que da hora, cara. Vai tomar um... Dynamax aqui também, cara. E a torcida vai ao Delírio com dois Pokémon gigantes caindo na porrada. Caramba, o cara bate o chão. Cadê? Yes! Ó, o Shellos foi pra 121 de HP, hein, cara? Tem uma nuvenzinha na cabeça dele. É isso aí. Max Flutterbite. Vai lá, Max Geyser. Como assim, cara? Vai lá, Max Geyser. Não! Eu não acredito, velho. É super efetivo, mas ele não tomou nenhum dano, cara. Começou a chover. Começou a chover. Nossa, cara. Vou chorar. Super Potion aqui. Shellos. Meu Deus. Ai, ai, ai. Cura aí, cara. Cura aí. Não morre. Nossa, ele vai morrer, cara. Max Flutterbite. Uh, 15 de life. Eu vou deixar o Shellos aqui de novo, cara. Até porque eu usei esse Super Potion pra ele durar mais um turno. Não necessariamente pra ele sobreviver. Porque aí vai ser o último turno do Centro Escort como Gigantamax. E aí a gente morre, mas ele também não fica gigantão. Ele volta à forma normal dele. E a gente vê o que dá pra fazer. Shellos. Fracassamos na missão, hein, cara? Olha lá. Diminui seu tamanho também, cara. Não me vem com essa, não. Vamos de Rabote porque o negócio ficou feio. Não, vamos de Boltundi porque o negócio ficou feio. Se a gente conseguir dar pelo menos um ataque nele, já vai tá bom. Vai, Boltundi. Diminui seu tamanho, cara. Por que você tá grandão ainda? Aê. Uh. Não sei se a gente pode comemorar isso, né? Mas pelo menos acabou o Dynamax e o Gigantamax da galera. Vamos de Spark. Vai, vai, Boltundi. Yes. Atacou. Nossa, não marcou nada, cara. Mas paralisou. Beleza, beleza. Bug Bite. Tchau, Boltundi. Você lutou bem, cara. Tá de parabéns. Vai ficar sem a XP do cara, né, velho? Mas tá bom. Vamos de Dottler agora. Não adianta nada, mas... Ele é inseto, né? Vai tomar um ataque de fogo e vai rodar. Mas vamos lá. Joania do Natal, cara. Você consegue fazer qualquer coisa. Vai de Confusion. De repente deixa ele confuso também. É, não é tão bom, né? Mas tá paralisado. Errou! Paralisado. Maravilha. Vai, vai que vai. Parou de chover. Não sei se isso é bom ou ruim. Vai! Confusão. É, vamos tirando o life dele, né? Flame Will. Aí, já fui. Nossa. Super efetivo. Pelo menos não morremos. Dá pra dar mais uma confusãozinha aí. Deixa ele confuso antes de morrer, cara. Yes! Uh, deixou. Se bate, se bate, se bate, se bate. Ah. Valeu, Dotler. Você sacrificou pela equipe, mas lutou bem. Tá de parabéns. Agora, eu vou vir de Corv Squire, galera. É inseto ele ali. Talvez o Corv Squire, com seu poder de ave, consiga ser super efetivo. Eu não sei se o fogo vai ajudar em alguma coisa. Vamos lá, então. Pluck. E torcer pra o final acabar. Yes! Uhul! Mais um Instagram pra gente, galera. Oh! É isso aí. Ó, o Tiffo, o Raboot e o Corv Squire pegaram o level aí nessa. O Boltude morreu. O Shellos e o Dotler também, infelizmente. Mas tá bom. O Raboot level... Ó, vai aprender Redbutt agora, cara? Eu não quero aprender Redbutt. Eu prefiro o Quick Attack do que o Redbutt. O Redbutt, ó. Ah, se bem que... E aí? Loco de Quick Attack, mano. Deixa o Redbutt aí. Depois qualquer coisa a gente pode relembrar esse ataque mesmo. Então, fica tranquilo. Ahn... Toma isso, acabou. Excelente Pokémon e excelente treinador. Não é uma surpresa que você venceu. 4.320 pela vitória. Agora, é bem triste que o cara fique triste assim, porque ele perdeu, né, cara? Porque ele é um G-Líder. O objetivo dele é perder para as outras pessoas. Então, ele não pode ficar tão triste quando ele perde. Tem que ser um desafio para as pessoas continuarem no desafio do ginásio, né? Mas, obviamente, para as pessoas continuarem, ele tem que perder para elas. Então, né? Ahn... Eu sou o cara conhecido como o primeiro ponto onde as pessoas travam no desafio do ginásio. E, ainda assim, você me derrotou. Claramente, o seu talento ultrapassou os meus anos de experiência. Eu ainda tenho muito a aprender. Eu sei que você e o seu Pokémon vão se transformar em um time fantástico. Eu estou feliz que eu pude lutar contra você hoje. Deixa eu te dar uma insígnia de fogo como prova de que você me derrotou. Yes! Ó, Cigreira do Fogo une as duas outras insígnias. Você agora pode capturar Pokémons até o level 35. Graças ao fenômeno do Dynamax, nossas batalhas Pokémons se transformaram parte da cultura da região de Gala. E os novos jovens treinadores que são responsáveis por manter a nossa cultura viva. É claro, eu torço para que, ao invés de apenas manter a nossa cultura viva, vocês também ajudem-a a se tornar algo melhor. Que é o objetivo de todo mundo que é jovem, né, galera? A gente que é jovem não pode ser tosco. Não pode ser pessoa que trava as coisas. A gente tem que lutar por um mundo melhor e fazer as coisas serem cada vez melhores. Vocês estão comigo, né? Entenderam o recado. Então, tá bom. Nós adultos vamos ser os pilares para vocês construírem. Ok. Insignia do Fogo! Maravilha. Nossa Senhora, esqueci que eu estava com essa roupinha lamentável. Agazo, eu imaginei que se alguém pudesse fazer isso, você e o Rabut poderiam ser eles. Mas, ainda assim, essa partida me fez ficar muito empolgado. Obrigado, Hop, por estar sempre me empolgando. Chegou o juiz aí. Desafiante, Agazo. Eu vejo que você fez um ótimo trabalho coletando as insígnias de planta, água e fogo. Por favor, pegue esse termo como comemoração, porque você venceu hoje. Will O'Wisp, cara. Aquele golpe com o Arcanário usou na gente e deixou a gente pegando fogo. Ok, então. Joga o fogo sinistro que faz você ficar queimado. E leve um dos nossos uniformes. É o mesmo design do Cabu. Beleza. Obrigado. Uniforme de fogo. Eu acho que você provou sua habilidade bem o suficiente para tentar a sua sorte contra os ginásios que te esperam. Começando na cidade de Hammerlock. Volte na área onde você foi para a área selvagem e depois vá até Hammerlock. Com todas as insígnias que a gente ganhou, eu tenho certeza que a gente vai ficar tranquilo, mesmo contra os pokémons mais fortes que a gente vai encontrar na área selvagem. Vamos lá descobrir por conta própria. Vamos, cara. Eu só preciso trocar de roupa porque eu estou ficando muito triste com esse uniforme. Eu achei que ia ser meu uniforme de batalha. Não foi. Eu estou com essa roupa muito lamentável. Eu preferi a minha roupa antiga. Então vamos lá. Eita. Tá bom. Vamos seguir o Hopping, então. Olha a lojinha de roupa ali, ó. Corre, regazo. Hã? Esse cara é quase assim, velho. Você é líder do ginásio, mas você veio todo esse caminho para mandar a gente embora? Ah, eu aposto que você pode dizer que eu vou ser o próximo a se tornar o campeão, não é? Tem muitos treinadores que nunca conseguiam pegar três insígnias. E eles apenas desistem no caminho das apostas do ginásio, dos desafios do ginásio. Então, eu faço com que... Eu tenho certeza de viver qualquer treinador que consiga me derrotar. Faço questão de vir aqui e dar tchau. Olha quem veio também do nada, cara. Chegaram igual o teleporte dos Power Rangers aí, os três líderes de ginásio. Que alegria. Bom, a gente conseguiu chegar. Ainda bem que existem os táxis voadores. Hagazo, Hopi, parabéns. É muito impressionante que vocês conseguiram vencer o Kabu. Aquele cara ali, velho. Ele parece que o cara ficou na academia há 400 anos. Aí ele saiu da academia, cortaram a cabeça dele e botaram de uma criança. É muito estranho, mas tudo bem. Vamos respeitar a estranheza do Milo. Não são todos os desafiantes de ginásio que podem conseguir uma insígnia do Kabu. A gente gostaria de se juntar para ver vocês partirem como uma forma de mostrar o nosso apoio. Então, me deixe mandar você com adeus com uma cantoria. Hustle, hustle, Hopi. Você consegue, você consegue, Hagazo. Aí, a gente tem nossos primeiros fãs, galera. A galera tá torcendo pra gente. Os líderes de ginásio que você vai enfrentar agora são oponentes duros. Mas eu acredito que vocês vão prevalecer. Acredite aí nos seus pokémons e continuem evoluindo. Muito obrigado, vocês. A gente vai continuar vencendo. A gente precisa, se a gente quiser, encontrar ou lutar na cópia do campeão. Vamos lá, Hagazo. Vamos para a Remerloque. Eu quero tocar de roupa, pelo amor de Deus, cara. Os líderes de ginásio me viram vestindo essa roupa aqui, cara. Não, não, não corre pra Remerloque, não, cara. Deixa eu voltar, eu quero voltar, cara. Para, jogo. Não, velho. Entramos na área selvagem de novo. E acho que tá rolando uma raid agora, cara, pra galera. Olá de novo, área selvagem, minha velha amiga. Eu voltei pra você ainda mais forte do que antes. Hagazo, Remerloque é pra aquele lado, ok? Não. Tá bom, é só descer pra esquerda, pra direita aqui e aí a gente chega lá. E sim, você pode ir rapidamente lá, sem pegar nenhum atalho. Mas agora que eu e você temos algumas insígnias, a gente deveria poder capturar pokémon mais fortes. Então agora a gente começa a aproveitar, de fato, a área selvagem. Então eu sei o que eu vou fazer. Eu vou capturar uns pokémon incríveis para encher a próxima página da minha lenda. Não gaste o tempo de vocês. Não é como se nenhum de vocês dois pudessem conseguir passar pelos desafios do ginásio. Chegou o chato, cara. Ninguém chamou e o cara vem já humilhando. O campeão realmente precisa ter passado... Precisa ter saído do seu tiro pra endossar uns tipinhos como vocês. Quer dizer, parece que o Hop aqui não pode nem jogar uma pokébola apropriadamente. Bobagem. Você não sabe nada pra reconhecer a grandeza quando você vê uma. Os meus arremessos são incríveis e o meu irmão é o melhor campeão que o mundo já viu. Eu não vou ouvir nada que você está dizendo para insultá-lo. Ai, que cansaço. Beleza, eu vou lutar com você aqui. Talvez isso vai ajudar você finalmente a entender quão fraco você é. Cara, ia ser engraçado se o Hop vencesse o Bid. Então vamos lá. Eu sei que você desafiou o Hagazo para batalhar na Mina Galar número 2 e perdeu pra ele lá. E eu sou o grande rival dele. Em outras palavras, você não vai conseguir me vencer. Tá bom. Você não tem mais nada pra mostrar? Eu vou te mostrar quais são as minhas verdadeiras skills de batalha. Vejo você depois, Hagazo. Vamos nos encontrar em Hammerlock quando eu acabar com esse cara. Ah, eu queria ver essa luta, cara. Não, para de ir pra Hammerlock, cara. Eu tenho que voltar na cidade pra mexer minha roupa, velho. Ok. Estamos aqui com essa roupa estragada, galera. Vamos dar um salto pra voltar na cidade e colocar a roupa apropriada. O legal é que dá pra gente botar a roupa separada, né? Então eu posso usar os shortinhos dos nossos uniformes também, caso queira e tudo mais. Mas não, né? Vamos voltar aqui pra nossa calça. Eu acho que essa era a calça que a gente tava. E o tênis? Como é que tá? As meias não dão pra ver com esse tênis aqui? Ó, tem os tênis diferenciados aí de cada um dos uniformes. E o nosso sapatinho padrão. Gostei desse tênis aqui, apesar dele... O problema é que ele gruda no coisa, né? Então, vamos de sapatinho mesmo. Nossa mochila. É a mochila de entregar coisas de papai ou então essa aqui. Vamos usar nosso gorrinho aqui também, né? Pra dar uma melhorada no nosso cabelo. E os óculos já estão aqui. Beleza, voltamos pra nossa roupa. Agora sim podemos progredir na nossa missão e nossa jornada de vida, galera. Área selvagem, galera. Pra gente continuar até a outra cidade, eles disseram pra passar aqui. Então vamos indo. E aí eu quero mostrar pra vocês uma parada que é exatamente... Eita! Isso aqui é treinador? Não, isso é uma pessoa aleatória. Aqui, ó. Alguém quer batalhar? Tá, vamos batalhar com essa moça. Deixa a batalha começar. Vamos ver se esses treinadores aqui da Área Selvagem também são boladismo. Tem uma senhora chamada Chloe. E ela tem uma Pokébola massa ali, velho. Já mandou um Raboot. Oh, que da hora, cara! Os treinadores da Área Selvagem tem Pokémon inicial igual o nosso. Uma das coisas que eu sempre me perguntei no Pokémon era assim. Porque você... Nossa, level 30, cara. Você pega... Qualquer Pokémon. Ninguém mais do mundo tem os Pokémon inicial. Só você. E às vezes seu rival. Então que da hora que ele mandou um Raboot ali pra poder enfrentar nosso Raboot. Vamos de Shellos. E vamos ver se nosso ataque de água aqui é eficiente. Contra o Flame Charger. Uh, level 30. Gostei desses treinadores aqui. Primeiro, você chega perto deles e conversa se você quiser lutar. E você aceita sim ou não. Isso é da hora. Não é aquela luta obrigatória que eles olham pra você e trocam. Nossa senhora. E trocam. A batalha já começa. E segundo, batalhas difíceis, cara. Vamos lá. Ouso dizer que quase que mais difícil. Super efetivo, mas não deu em nada, cara. Que horrível. Vai morrer, Shellos. Eu não vou trocar você pra tomar porrada com outro Pokémon nem a pau. Coitado do Shellos. Ele tá se tornando o novo Yamper, cara. Já morreu duas vezes nessa gameplay. Valeu, Shellos. Obrigado pela presença, cara. Tadinho. Ok. Vamos tentar pegar alguma outra coisa que seja eficiente aqui contra esse Raboot. Vamos de Boltund. Vamos ver se o Boltund consegue resolver esse problema pra gente. Ela tem três Pokémon, cara. Já derrotou o nosso. Vamos lá. Spark, Boltund. Ó, mandando um Flamesharde aí. Hum, que paulada na cara, velho. Vamos lá. Sparkzinho maroto. Beleza, beleza. Aí sim, gostei. Mais um Sparkzinho maroto. Ele é mais rápido do que a gente. Não, cara. Como assim derrotou meu Boltund, velho? Achei que ele ia ficar no Life vermelho. Não achei que ele ia morrer. Que horrível. Vamos então de... Vamos então de... Tivo. Cara, eu tô com medo dessa treinadora. Sério? Bizarro, cara. Ok. Será que o nível deles é baseado no nosso level? Vamos de Sucker Punch, porque aí a gente ataca primeiro que ele. Beleza, deu certo. Meu plano de atacar primeiro, porque ele ia atacar segundo. Raboot já era. Ok. Galera, pegou o levelzinho aí. Ela vai mandar o Drizzly. Eu não lembro qual é esse Pokémon, mas vamos manter o Tivo aqui. Oh, cara. Essa é a evolução do Sobble. Ela tem os três iniciais, será? Que da hora. É uma pena que o nosso Pokémon elétrico morreu, né? Vamos de Sucker Punch então de novo para dar uma na cara dele. Se ele quiser atacar a gente. Ah, falhou. Fearful look. Acabou meu ataque. Meu ataque especial também. Que zoado. Vai de Sucker Punch de novo. Falhou de novo, cara. Ela vai destruir meu ataque assim. Tredo, velho. Tá. Vou... Agora eu vou trocar. Eu vou de Thief. Aí ela vai usar o ataque, quer ver? Nossa, foi ruim, hein? Water Pulse. Bonitinho esse Pokémon também, cara. Só não é efetivo contra mim. Vamos lá, vamos continuar no Thief. Essa aqui é aquelas batalhas que demoram 40 anos, porque nossos Pokémon estão na pinda aí, mano. Au. Que legal que o jogo te força... Ah, tô confuso, cara. Do jeito que eu sou, eu vou bater em mim mesmo até morrer. Porque eu tenho zero sorte. É legal que o jogo força a gente a voltar na área selvagem várias vezes, né? E aí a gente fica aqui. Se perde nesse lugar. Porque é incrível. É bem bacana esse conceito que eles tiveram aí. Vamos lá. Bate nele, cara. Ah, falei. Eu tenho zero, zero, zero sorte, cara. Olha. Chorume. Tô com medo de perder a luta, cara. Vai, Thief. Alguma coisinha você consegue fazer, né, cara? Ataca aí, velho. Aê. Finalmente. Vamos mais um Water Pulse. Ainda dá pra dar dois ataques nele se a gente sair da confusão. Yes. Ok. Deu pra dar um golpe aí de novo. Morrer, mas deixar ele destragado, cara. Water Pulse. Dá pra dar um ataque final ou me matar atrás. Sai da confusão. Maravilha. Toma, jovem. Bela luta que você fez, Thievel. Agora vai descansar, amigo. Beleza. Vamos lá, galera. Dottler é o próximo Pokémon. O bom é que a gente... Se a gente vencer esse aqui e ela realmente tiver os três iniciais, a segunda evolução dos três, a gente vai... Struggle Bug? Será? Mas igual pra muito ruim, cara. Não, ele tem 50 de Power. Interessante. Vamos testar. Ela vai soltar o do Grookey. E aí a gente tem dois Pokémon efetivos contra ele. Vai ser nossa vantagem final aí. Se vencer esse Pokémon aqui agora, né? Aê, moleque. Boa. Nunca duvidei da minha joaninha de Natal, cara. É o seu fim. Caramba, cara. Esse Pokémon é da hora, né? Ele tem um verde com azul meio estranho, mas ele é legal. Gostei dele. Não achei feio, não. Muito bem. Aê, Dottler level 28. Nunca duvidei, cara. Melhor Pokémon. Agora ele vai dar um Tweck. Aí eu vou voltar com o Raboot. Pra poder acabar com ele. E qualquer coisa, se eu conseguir matar ele com o Raboot. O Cove Squire também é forte contra o Pokémon. O Grama. Vai tá lindo, velho. Vai tá chulapa. Pimba na buchacha. Ó lá. Chuakey. Todos level 30, cara. Flame Charge. Yes. Beleza. Demo Azad eu não prevê que ela ia ter os três iniciais, né? Senão eu não teria usado o Bolt. Contra o Raboot. Eu teria guardado ele pra enfrentar o Pokémon de água. Muito bem. 9 mil de dinheiro aí. Show de bola, cara. Tô feliz. Ó, você é muito forte. Ah, eu vou te mostrar um truque bacana. Tem um monte de item aqui na área selvagem que as pessoas droparam. Vá pegando eles e vendendo eles. Ele deve dar muito dinheiro pra você. Então tá. E eu vou trabalhar e ficar mais forte ainda. Então volte a encontrar-me para outra batalha. Que da hora, cara. Então dá pra gente chegar aqui e encontrar esses treinadores de novo pra outras batalhas também. Opa. Ah, cara. Tinha... Olha ali. Vamos ver o level disso. Very strong looking Muddale. É um cara muito forte. Deixa eu ver o level disso. Level 36. A gente não pode capturar esse Pokémon. Só até level 35. Então não vale nem a pena lutar. Adeus, Muddale. A gente pode, inclusive... Não pode capturar, mas a gente pode tentar vencer. E aí eles funcionam como se fossem bosses ou chefões. E a gente ganha bastante XP se a gente conseguir derrotá-los. Mas o meu time tinha três Pokémon. Um deles tava estragado já. Se não, se bem que tava os três bons. Ok. Mas de qualquer forma, vou voltar lá no centro do Pokémon pra dar aquela curada. E eu vou dizer a vocês, galera, que eu não tô satisfeito com o Shellos como nosso Pokémon de água. Tudo bem, ele se viu pro propósito dele. A gente conseguiu enfrentar o Pokémon do tipo fogo. Ou o líder de ginásio do tipo fogo. Mas eu vou trocar. Eu vou pegar, sei lá, esse Pokémon aqui. Que é o Barbolt. Pra gente ver o que ele vira e etc. Ele é água e terra. Esse Pokémon aqui, ó. Parece uma enguia. Sei lá. Vamos com ele. Olha que da hora, cara. O cartaz aqui com esse Pokémon cabeçudo fazendo propaganda de uma comida Pokémon. A ideia seria você ficar aqui na área selvagem treinando. Olha só, olha só, olha só. Vamos ver o level disso aqui. Treinando os seus Pokémon. E pegando Pokémon, fazendo parte das Raids e tal. Mas acho que se você treinar, você vai ficar muito forte pra enfrentar os ginásios. Aí perde um pouco a graça. Então a gente vai seguindo aí. Light Powered Up pra gente capturar, galera. Então vamos tentar usar um Amber só pra ver, assim. Como é que fica a situação. Vamos dar uma chance. Bem forte, inclusive, hein. Vamos usar um Amberzinho. Tá chovendo aqui. É, não foi lá muito bom. Então a gente pode usar um Flame Charge que vai ser um pouquinho melhor, mas não deve matar, hein. Caraca, esse é chance dele. Ele é forte, hein, cara. Acabei de curar meu Pokémon e já tô sofrendo aqui de novo. Maravilha. Aumentamos nossa velocidade. Acho que a gente ataca primeiro agora. Isso. Podia dar pra dar mais um tapa nele, mas acho que a gente vai rodar, hein. On Claws. Ah lá, ela ficou mais forte, inclusive. Deixa eu dar, então, um Amber. Pra gente poder... Acho que dá um Flame Charge, não dá? Vamos lá. Deixar ela bem no vermelho. Isso. Beleza. Agora vamos tentar capturar esse Light Part. Eu vou tentar com um Poké Bola, hein. Vamos ver se vai. Usar o poder da Poké Bola, vamos poder testar esse Light Part aqui. Pra ver no que dá, hein. Partiu. Poké Bola, vai. Yes! Uhul! Mais um Pokémon capturado aí na nossa felicidade e na nossa alegria. Como o Spire é level 30, a Raboot foi pro level 31. E um Ki, beleza, cara. Ele tá quase ficando no level do Boltude, que tá um pouquinho mais evoluído do que ele em questão de XP. Tá um pouco mais próximo do level 32. Vamos lá. Light Part vai ser adicionado. Ele é 100% Dark. Show de bola. Ele parece um gatinho, né? Mas ele também é nesse formato cachorro-gato, o animalzinho aí que a gente tá acostumado. Ah, quadruped. Vamos continuando aqui, só pra gente ver. Tem uns outros treinadores e a área tá bem tensa aqui. Ó, pode sair da bicicleta e passar por essa parte aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo? Ele vai trocando os climas. Ó lá, aqui começa a chover de novo. Em algumas áreas diferentes e depois vai mudando todos os dias. Enfim, galera. Deu nosso tempo. Obrigado por terem assistido. A gente continua daqui, tentando chegar na próxima cidade. Parece que tem um Snorlax ali, mas a gente vê na próxima gameplay. É nóis! Valeu! Não esquece de me seguir no Twitter, no Instagram, tem o link na descrição. E deixar aquele like mitológico, passar pros seus amigos, recomendar o canal. E se inscrever aqui. São dois vídeos por dia, todos os dias. A gente se vê. Valeu e tchau! Pá!